Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de desenho. Último vídeo referente à construção desse perfil. Está faltando só a indicação de alguns raios aqui para a gente fechar o ciclo. Então vamos colocar esses raios maiores aqui de 5 milímetros. Eles basicamente vão ficar aqui e aqui. Então vamos logo pegar esses 5 milímetros aí e fazer a indicação de seu encadeamento. Vamos ver aqui se vai bater certinho aqui 5 milímetros. 5 milímetros. Aqui também. Esse aqui da peça é diferente, mas é a mesma indicação também de raios. No caso aqui, vou dar um zoom aqui. Vou fechar aqui o outro perfil. Pronto, vou fechar aqui. Vou cortar essa linha aqui que ficou acidente. Então está lá o perfil com 5 milímetros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essas bordas aqui. Aqui é um milímetro. Essa parte aqui é um milímetro. Tem aqui indicando um milímetro. E a parte interna é 0.5. Então tomar cuidado com isso aí. Vamos colocar aqui o raio com um milímetro. Que no caso vai ser esse raio aqui. Essa parte interna aqui. 1 milímetro. E o outro lado vai ser lá 0.5. 0.5 vai ser esse aqui. Acabei não colocando aqui. Depois eu coloco nesse aqui a parte. 0.5 e aqui também. Beleza. Aquela parte ali mais de dentro. Essa parte aqui é 0.45. Um raio bem pequeno. Ele aqui é 0.5. Mas ele aqui é 0.45. Nessa parte mais interna aqui. Vamos lá. Vamos seguir com o raio lá indicado. R0.45. Vai ser esse aqui. 0.45. 0.45. 0.45. Beleza. E aí tem esse outro aqui. Que ele é maior. Ele é 2.5. É 2.5 encadeando lá. Com o de 5 aqui em cima. E com o de 0.45. Então vamos lá para o raio. 2.5. E aqui eu estava observando esse aqui. Acho que é só uma linha aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha só uma linha aqui que estava mostrando a intersecção. Vamos lá. O Erase não. Quero o raio 2.5. Inisa. Cadê? O raio 2.5. Vou colocar aqui. Dois e meio. Dois e meio. Mais alguma coisa aqui. Acho que do perfil geral é só. Monta agora só esse outro aqui para a gente finalizar esse contorno. Ele tem aqui raio de 0.5 aqui das extremidades. Nessa parte de 5. Vamos pegar aqui e colocar aqui R 0.5. R 0.5. Esse de 0.5 vai ser esse aqui. Esse aqui. E esse aqui da borda. 0.5 também. 0.5 interno. Ele aqui não está indicando o valor referente a esse raio aqui. Essa parte aqui interna. Aí no caso a gente vai tomar como a base da simetria. Ou seja, esse outro aqui. Ele seria de 1 milímetro. Então esse é o mesmo que a gente vai usar aqui. Vamos colocar lá o raio de 1 milímetro. Esse é o mesmo que a gente vai usar o raio de 1 milímetro. Está faltando só o do outro lado. Esse raio aqui menor. Que aqui no caso. Deixa eu pegar aqui a indicação dele. Ele é o da parte interna. Ou seja, esse lado aqui. 0.5. Está aqui. Então o último raio aí. 0.5 para fechar. O desenho. Aí não tem outro raio ali. Acho que o único que está faltando é esse aqui. Esse raio aí. Um raio maior. Deixa eu ver. Qual o valor dele. Como é que ele está. É esse aqui. 2.5. Está faltando. Então 2.5 aqui para fechar. Engraçado aqui. Deixa eu só confirmar aqui um detalhe. O de 0.45 foi na parte interna. 0.45 foi na parte interna. Que seria exatamente esse ponto aqui. 0.45. A gente colocou esse aqui. Se a gente fosse espelhar a peça. Mas aqui na verdade é. Deixa eu dar um zoom aqui para não deixar dúvidas. Nesse ponto aqui. Ele está indicando 0.45. Então a gente entende que para esses outros perfis abertos. Fica o mesmo valor. 0.45. Agora aqui. Ele está com 0.5. Está com 0.5 nesse perfil fechado. Se a gente pegasse esse elemento aqui. Girasse ele para aqui. A gente ia ver que esse raio de 0.45. Ele iria ficar justamente alinhado com esse 0.5. Ou seja. Então de fato aqui é 0.5. Que é o que está indicando aqui nesse perfil. E aí no caso a única coisa que está faltando agora. É esse outro raio aqui maior. Que é o 2.5. Que é o 2.5. Então aí fecha. 2.5. 2.5 aqui. E fecha. Bom. Então é isso. Feito o perfil. Aumentar a espessura aqui da linha. Então está lá o perfil. Executado. Tudo aí certinho. Não teve nenhuma divergência ali do valor especificado para o perfil aqui. De fato. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias. Vídeos novos. Valeu. E aí E aí